E aí pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série jogando Blitz, 3 minutos, sem acréscimo, buscando o top 100 do Chess.com, 2757 no momento, estamos numa fase complicada de Blitz, mas os últimos vídeos foram bons até, dessa série pelo menos. Depois teve o Taito Chuls, a Arena 15 essa semana, que não foram nem um pouco legais, mas vamos lá focar aqui, tentar chegar nos 2.800 e voltar um passo por vez, para tentar voltar mais para o início da série, que a gente estava mais perto de 2.900, vamos ver, mas por partes. Vou lançar o desafio aqui, mas antes disso não esquece daquele joinha, daquele like que é bem importante e considere sempre se inscrever no canal também. Vamos lá. Vamos lá, 3 minutos. Elliot Anderson, nossa esse cara me ganhou outro dia. Nossa, o PJ é tão absurdo desse cara. Não lembro se eu estava gravando a série, eu acho que não. Foi muito absurdo, meu Deus. Vamos lá. Gostei de jogar com ele, porque ele não quis jogar comigo, acho que eu ganho dele um dia. Ah não, pode ser que foi 1x1 aquele dia, ele não quis jogar mais. E eu não gosto quando o cara não manda revanche, né? Não aceita revanche. Nessa ordem... Interessante. Dá uma B6, cavalo C3, ele vai jogar? Será ou não? Mas aí eu tomo, né? Vamos ver como é que ele vai reagir. Geralmente C3 jogam antes. Elliot Anderson. É o nome da fera. Isso, agora eu vou tomar. E jogar com o D5 mesmo. Quando eu estou com fio em que eu não quero muito colocar o peão em D5, prefiro em D6, né? Ah, ele quer tomar o peão. Acho que eu posso fazer a torre D8 mesmo. Não entendi bem esse lance, qual que é a ideia dele. Além de atacar o peão, ele ameaçou tomar e tomar aqui, né? B2, é, eu ia falar isso. B2 está caindo, mas ele teria um cavalo B5, né? Cavalo B5 direto. Se eu fizer A6, ele vai entrar em C7. Tem um bispo C7 também no ar. Será que eu estou ficando estranho aqui com a torre D7? Não. A4, A6. A5, dá uma D8. Acho que é A6, né? Dá uma D8. Parece bem seguro, né? E cavalo C6 vai chegar aqui na minha torre. Está estranha aqui, né? Nunca na história alguém colocou essa torre em D7 aqui. Mas depois de cavalo C6, acho que eu estou bem harmônico, na verdade. Porque eu vou tomar aqui e botar a torre em C7. A torre está super bem em C7, de repente, né? É, mas se ele voltar, provavelmente cavalo E4 eu faço, né? E agora eu já quero ou tomar em G3, ou tomar em C3, ou tomar em A5, que já estava caindo. Eu não vi. Mas eu posso deixar esse ataque para o próximo lance, né? Deixa eu, eu quero tomar aqui e tomar aqui, porque o cavalo realmente está mal em C3, né? Então, esse aqui também é tentador, mas esse bispo me incomoda. E se ele tomar, acho que eu simplesmente ganho tudo, né? Está caindo em D4. É isso, eu estava imaginando que podia ser. Mas acho que eu tomo mesmo aqui. E agora a cavala A5 mesmo, né? Está tranquilo. Cavalo C5, torre D6. Acho que torre D6. Só não posso jogar torre C7 porque cai o cavalo, né? Vamos lá. Está muito legal aqui. Cavalo C6 agora. Iniciativa dele muito superficial aqui. Mas ele tinha que tentar alguma coisa, né? A posição já está ruim para ele. B4, E5 aqui. Ah, ele quer jogar B5, né? Porque minha torre está caindo aqui. Acho que eu vou jogar... Torre B8 mesmo. B5 ele pode fazer. Vou tomar. Faz algum sentido. Dá uma C7. Parece ok. Eu posso ir bem devagar aqui, né? Vou jogar E6 mesmo. Obispo G4 será aí? Acho que eu vou jogar E6. Deixar o bispo para dentro aqui. Aqui tem esses problemas, talvez. Ok. Vou puxar o cavalo para E7 aqui. Eu quero mandar o braço cavalo para D6. Minha torre segue meio esquisita, né? Mas eu posso voltar para D8 e começar a organizar aqui minha turma, né? Acho que cavalo E7 aqui é um lance bem legal. Ele está vindo com uma iniciativa. Cavalo E5, né? Não sei se eu devia estar deixando ele fazer tudo isso. Ameaçou um cavalo A6 aqui, mais ou menos, né? E aí? Como é que eu defendo essa palhaçada? Bom, vou jogar esse de novo. Voltar. Estou quase levando golpe aqui já. Ah, ele tem cavalo A6. Não posso tomar, né? O cara quase me enganou. O cara quase me enganou. Vamos lá, bora. Tem que jogar, né? Pô, o cara perde e não joga. Que isso? Tudo bem. Achei que ele não quis jogar comigo porque ele tinha ganho. Queria sair com a vitória, né? O cara perdeu. O cara não tem coração, né? Porque o cara que perde, o cara fica bravo, né? Você tem que ter aquele sentimento. Né? De... É bom ficar bravo às vezes, né? Um pouco. Moderadamente. O cara tem que ficar bravo, né? O cara, não, não quero jogar mais. Porque às vezes o cara pensa, não, esse cara vai me ganhar mais hate. Mas assim... E o tilt, né? E aquele tilt? O cara tem que jogar mais uma, né? Yard. Como é que é? Yard. Que yard? Yard. Yard. Caval C3. Ah, esse cara jogava no ECC. Nossa senhora, ele jogava muitos anos atrás no ECC. Fazer dano a C2 aqui. Ele tá jogando tipo uma índia antiga. E torre D1. E aí? O que que eu vou fazer aqui? A4 é o tipo de lança que eu posso fazer aqui. Porque A5 tem os seus lados ruins também. Tem que ver que ele vai ganhar essa casa, né? Não sei se eu gostei desse meu lance, na verdade. Eu vou jogar D5 aqui mesmo. Deixar o cavalo pra lá e jogar bispo E3. Ele vai sustentar ali. Mas eu vou jogar cavalo D2. Torre A3, talvez? Eu não gosto dessa casa em C5. Deixa o cara botar qual, pois me arrependo, né? Vamos com o cavalo B3 aqui, pra simplificar um pouco. Nossa, eu tô ficando, tipo, inferior de verdade aqui, né? Tá, mas eu tenho uma ideia aqui, né? Talvez. Peraí, peraí, peraí. Eu vou tomar em C5 primeiro. Ah, ele tem bispo E3, né? Por que que eu não tomei em G5? Não, mas ele toma de dama aí, né? Eu podia ter tomado em G5 primeiro. Bispo E3 ele tem aqui, né? Que horrível. Que feia a posição. Cavalo D7, bispo F2. Rei F1, bispo D7. Torre B3. Ah, vou jogar isso aqui. Porque isso aqui é muito triste, né? Eu vou tomar em D7 mesmo. ReF1. E agora eu tenho algumas ideias táticas. Todas parecem dar muito errado aqui. Tem DC6. Dama A7 ele tem que eu esqueci também, né? Eu tenho um pouco de jogo. Eu vou tomar em C6. Ela tá me destruindo no tempo, né? Não tinha percebido isso. Eu vou tomar em C6. Horrível a posição. Nossa senhora. Isso pro D4. Mas o D4 não me incomoda tanto. Porque... Acho que eu vou com o cavalo B5 mesmo. Ele vai tomar. Tem Dama C5, né? Óbvio. Eu não vi esse. E aqui ferrou, né? Vou perder a torre ali. A parte da feia. Feia que dói. Meu Deus do céu. Ele vai tomar minha torre ali. Ah, ele é pra até tomar em D4 se ele quiser, né? Mais cruel ainda, né? Que parte da amarga, né? E5? Eu consigo escapar? Não consigo, né? É, eu tenho E5, né? Muito perdido aqui. Bom, não perdi a torre. Não perdi a torre. Estou com 40 segundos a menos no relógio. Outra coisa boa, né? Minha somate. Mate em 2. Que parece quase indefensável. Talvez esse... São 2 pênis a menos também, né? Ele tinha um bispo A4 aqui, né? Bispo A4 agora. Ah, mas aí tem um RB7, talvez, né? Porque cheque é F2. Assim, se não tiver nada muito óbvio, o cara fica tão inconformado que ele não está a ganho, né? Dependendo do cara. Que às vezes pode dar um efeito razoável. Assim, nasce alguma chance pra mim, né? De tão absurda que a posição parece bom. Não, vou tomar... Por que que eu estou tão morto assim? Eu tenho um pênis a menos aqui. Perdido, claro. Mas... E5, talvez, né? A questão é que eu quero ver como é que ele acaba com o jogo, né? E não está tão óbvio, assim. E5, dama G1, dama F4, né? A dama... Eu preciso dar um cheque aqui. E aí eu preciso fazer um lance que eu não sei qual que é o próximo lance que eu vou fazer. Rei E1, talvez, né? Dama G1, dama F1. Ih, aí eu perdi, né? Troca E4. É, mas não tinha o que fazer, né? E4 direto. P4 falha por 10 motivos diferentes. É, não sei, hein? Não sei. E3, torre toma. Dama ali, E3. Dama E2. Dama F2, tomou. Precisamos de um milagre aqui. Dos grandes, hein? Isso vai filmar. Ganha o tempo na dama. Não tem cheque aqui. Ok, vamos com dama D4. Essa coisa tem mil pênis a menos. E levando ataque, né? Ok. Esse parece bem cruel, né? Bom, tem que jogar esse. Ah, final. É, agora a gente tem a... Maldade aqui, né? Nossa, será que eu tô muito morto, né? Vamos ver se a gente tem alguma chance na velocidade aqui. Deixa eu ver se ele tá estragando, hein? Chato. Ah, tá bom. E lá não vamos até o fim, né? Tô totalmente dominado, eu fui pelo cara, né? O cara não quer jogar. O que acontece com essas pessoas? O cara ganha e não quer jogar. O cara perde e não quer jogar. Vamos lá. Vamos achar um adversário que tá afim de jogo. Jogando essa linha. Um cavalo H4 aqui. É, esse aqui já me jogaram algumas vezes F3 e E4. Eu vou tomar aqui e tomar em E4, né? E tem o E5 se ele tomar em H2. Me jogaram já cavalo D7, me jogaram dama F4. Cavalo D7. Aí eu jogo dama D2, rock. E aí, rockão, né? Por que que eu joguei isso com o Naka? Eu joguei um cara muito bom isso aqui. Com quem que foi? É, o Paravé me jogou esse. Eu vou jogar o mesmo dama F3 que eu joguei com ele. Que eu não lembro bem se é o melhor lance. Mas acho que fica uma estrutura legal. Alguém me joga essa linha também. F2, rápido. Ele vai rockar grande. G5. Não sei se é bom esse G5. Vou jogar um torre 1, meio genérico aqui. Ah, ele quer manobrar lá... A volta mesmo, né? Torre C1 fazia muito mais sentido, na verdade, né? Vamos jogar D5 aqui. Tentar abrir a posição. Torre 1 foi meio nada a ver, né? Mas agora E5? Como é que é isso? Só tomar em D5, né? Porque tomar ali seria esquisito. Agora esse aqui parece um pouco chato. Mesmo assim... É, agora o torre 1 tá mais útil. Mas ele vai jogar cavalo D7 e Torre C8. Ah, jogou esse. Não, tá me agradando muito aqui. Tô muito esburacado, né? Na posição. Quer dizer, eu tô completamente inferior aqui, né? O que eu tenho de bom na posição? Absolutamente nada. Eu não vou jogar um bispo D3 aqui. Nem sei pra quê. E vai jogar Torre C8. Jogar um bispo F5. Nem sei. Esse não gosto muito, porque fecha a coluna, né? E agora Torre D1, talvez. Se tiver realizando um golpe. Me ajuda a organizar um pouco. Não tá pior, pelo menos, né? Esse aqui é o ponto do momento. Tentar não ficar pior. Vou fazer um H3, que é feio. Mas pelo menos fica defendido aqui. E se G6, aí eu vejo, né? Qual que é? Não acho que ele tá indo pro caminho certo, não. Não sei por que também estaria errado isso, né? Vamos levar um golpe aqui, não? Vamos levar um golpe aqui, velho. Vou jogar Torre D2 pra jogar Torre C1. Tá tudo solto aqui. Cavalo F4. Cavalo F4 eu tenho um cheque, pelo menos, né? Mesmo assim, é bom cavalo F4, né? Mas eu dobro. Tá bom. Ele fica instável, né? G6 ele pode jogar. Incomodar meu Bispo. Aí talvez é o Tommy, né? É, Tommy eu tô... Rei G3. Mas acho que eu dobro aqui, né? Acho que tá ok. Porque cavalo H3 não dá certo, né? O Tommy, cavalo C7. Isso eu tava de olho. Que cheque, Rei E7, né? Eu estaria ajudando ele. Ele realmente tá brincando com fogo aqui. Cavalo C7. Quase ganha, né? Rei E7. E como é que é Bispo P6? Tem tanta opção aqui. Cavalo F4 também é uma opção. Peraí. Cavalo F4, Cavalo F4, Torre D2, Torre D2. Cavalo por F4. E aí... Não tô conseguindo invadir do jeito que eu quero ainda, né? Talvez Torre C2, Torre C5. Peraí que não tem nada aqui? Pô, joguei todo o vantagem no tempo no lixo. E Bispo P6, Primeiro e Cavalo C7. Também não dá nada. Tá bom, vou jogar esse então. É, porque eu quero fazer ele rocar aqui, né? Pra ter... Ah, não tá bom isso aqui. Tá bom. Então, Torre C5 e H4 eu quero jogar, mas tá suspeito isso aqui. Então, nem tem muito pra onde tirar esse Bispo, né? Talvez Bispo P4 mesmo. É, eu tô tomando em A5 pelo menos, né? Eu vou ficar com 2 e H4... Era pra ser um lance bom, mas ele tem alguma rasteira, né? Ah, Cavalo E6. Mas ele torre A5, tá bom. E Cavalo H5, Rei G4, tá bom. Mas agora eu ganho o peão e eu troco aqui. Ele tira esse... Eu tiro esse bloqueio dele, né? Que tava me incomodando bastante. Ok, ele não vai me dar mate aqui. Não tem mate aqui. É, tem o Rei G4, inclusive, né? Tá. Aqui eu começo a incomodar aqui o Cavalo dele. R5... Ai, quase levei mate, meu Deus. Quer dizer, mate não é, mas eu nem vi que ele tinha esse lance. Muito bem. Agora acho que vamos ganhar o final. Beleza, hein? Chequinho do Mequinho. E torre A7, tá bom, né? Pra eliminar o peão. Muito bem. Partida legal essa. Gostei. Não ficou bom em vários momentos. Mas deu pra brigar legal aqui, né? Muito bem. Aí, ó. Aí sim, pegar um adversário legal que quer jogar mais de uma partida. O placar tá meio... Tá atualizando meio devagar, né? Vamos com a nossa Grunfeld. Mais um sistema longo, né? Jogo E3 e E4? Sério? Tentar jogar agressivo, né? Já que ele perdeu um tempo inteiro na abertura. Vamos jogar A6. Gama A5. Ele esqueceu que a torre tá solta aqui. Geralmente você não quer deixar o cara fazer B5, né? Com essa facilidade. Nossa, ele tá meio no tilt, hein? Tá achando. Vamos acabar o B7 aqui. Ele quer me dar mate mesmo. Simples assim, né? Ele quer me aplicar o velho checkmate. Eu não posso tomar isso aqui? Ah, dá uma certa preguiça, né? Tomar espião. Bom, vamos jogar B4 primeiro. E o cavalo E2 eu tenho ali, né? Eu preciso abrir essa posição de alguma forma. Tô com uma pequena receita de eu levar mate de verdade aqui. Dama B4 era um lance, né? Também. Hum, e agora? Eu queria muito fazer esse A6 aqui. Tô muito confiante nesse lance. Traquece um monte de coisa aqui, né? Mas, é, vou tomar assim mesmo. Acho que é a minha ideia, né? E Dama H6 eu vou voltar ali. Tá mais ou menos tudo certo. Porque o rei dele também tá bem exposto. E Dama H6 ele permite um B3 aqui. Então não é tão claro. Ah, ele vai me ganhar uma peça aí. Não é possível que eu sou tão ingênuo assim, né? Eu tô jogando uma C7 aqui primeiro. Ah. Muito ingênuo, né? Torre D8 talvez? Tentando entender se eu tenho algum contra-jogo aqui razoável. Não parece. Vou chutar um B3 aqui. Ele vai jogar C3, né? Ah. 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 Muito ingênuo da minha parte. Nossa Senhora. Meu rei tá todo aberto ainda. Eu não consigo defender a peça aqui, né? É, vou tentar esse, mas tá muito perdido. Torre D8 agora? Como é que é isso? Tem nada, né? Que parte da feia. Nossa, que a jovem era muito, muito primitiva, né? Vou tentar um Dama C7 e um Torre C8 também, né? Ele tá se divertindo aqui, né? Eu já acabo... É que eu tô levando um super ataque, né? Esse que é o problema. Além do material, menos. Tá. Tá bom. Muito perdido, né? Mais uma pra fechar o vídeo? Vamos repetir a linha ou ele vai mudar, será? Ficou bom, na verdade, pra ele, né? Preciso checar isso aqui. Ele quer fazer G5? Ah, não dá, né? Tem que voltar. Fiz pro G6, E4. É a mesma coisa, né? Ele vai tomar... Dama F4, direto. Isso é engraçado. Esse é um lance curioso. Se eu jogar G3, Dama E3, Dama E2, já tem um final interessante. E se eu tomar em G6, ele toma de H, claro. E aí, E5, como é que é essa posição? Como é que é isso aqui? Cavalo G6, toma E5, né? Cavalo H5, ele faz... Ah, daí cavalo E2, talvez. É, eu vou tentar o cavalo G6. E E5. Pra ganhar o cavalo. Do RH2 eu tomo mesmo, ele sai correndo pra cá, Dama E3, Dama E2, o final tá bom. E cavalo H5... Ah, ele jogou lá. Respeitou. E agora, Dama D2. E agora, eu vou ter um centro bem forte aqui. Eu acho que essa linha tá bem melhor que a outra. Ele não melhorou a linha, não. Joga G5, bem na teimosia, né? Bem na teimosia mesmo. G3, Dama F3. G2, ele volta a Dama, mas não é tão claro que seja bom pra mim isso, né? Se eu trocar, trocar... Vamos puxar o cavalo aqui mesmo. Piora meu Bispo, né? Piora um pouco a vida do meu Bispo. C5. Agora, eu vou... Tomar direto. Não gostei do que eu fiz já. Não gostei nem um pouco do que eu fiz. Vai rocar grande, né? Imagina. Se tomasse, ele fazia rock grande, né? Pode fazer rock grande agora também. Mas aí, cavalo B5, talvez. Torre D8, interessante. Isso aqui deve dar meio errado, mas vamos lá. Veio duplo. Ele não viu. Que pendurada feia, hein? Meu Deus. Tomar em assédio, pelo menos. Não perdi nada, né? No fim da história. Ele tinha um duplo aqui, né? Isso. Voltar, ele vai jogar B4, que é chato, né? E acho que eu vou ter que jogar B4 pra desenvolver um pouco, mas já não tô gostando disso aqui. Já não tá legal de novo, né? B4 é meio... Esquisito, né? O cara tá me destruindo de novo. Ele não jogou bem essa no começo, né? Ele não jogou bem e eu joguei mal, né? Combinação perigosa. Por que que eu joguei bispo da E3, né? Vou ter que voltar aqui. Muito perdido. Nossa, muito feia essa partida. Muito feia. Completamente perdido aqui. E aí Nenhuma perspectiva essa posição, né? O que ele fez? O que que ele inventou aqui, meu Deus? Eu tô totalmente sem tempo agora. Nossa, eles travam completamente a posição. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Nossa senhora Vamos lá, vai Ele vai me jogar de novo esse esquema Essa é a última liberdade agora Agora sim, ele jogou De maneira mais lógica Lá vem um ataque primitivo De novo Ele vai tomar esse cinco, será ou não? Vai Pergunta respondida Posso jogar B4 aqui? Como é que é isso aqui? Muito irresponsável Meu Deus E cavalo B5 eu tenho cheque agora Ele vai trocar e cavalar A4 Tentar segurar o P1 a mais Porque ele está bem torto aqui Vai fazer esse, né? E aí cavalo B5 Parece que chega bem Vamos mandar um E5 Eu nem sei se é bom Vamos rocar, né? Será que eu sei atacar um pouco? Essa que é a dúvida, né? Se eu souber atacar minimamente Essa partida acabou, né? Completamente arruinado aqui Por todos os lados E4 é interessante, né? Mas ele toma... Vou fazer um Torre 8, vai Genérico E Bispo F6 eu vou jogar mesmo Para não trocar os Bispos Dá para trocar também, né? Mas aí talvez eu tenho que calcular alguma coisa Fica meio perigoso Ele vai jogar E3 no fim E4 Acho que eu tenho que tomar De toda forma, né? Cavalo F6 é um lance até Mas acho que ele dá uma... Não, tomar aqui ele Tomar aqui Aqui ele respira um pouco, né? Esse é o problema Dá uma A5 Que é um lance aqui Bom, vamos jogar a Dama A5 Ele vai ter que fazer B3 Que enfraquece mais um pouco ainda Mas eu não... Estou sabendo para onde que eu vou ainda, hein? Eu não consigo atacar esse cavalo, né? E o F5 não parece bom Pegar o Bispo também não parece grande coisa Vamos jogar esse E4, vai? Não sei... Sem ideias aqui Bispo E2 Não estou vendo o futuro Ah, estou tomando em C3, né? Ah, não, estou ameaçando aqui, né? Ah, não, tá E3 Tá, agora vamos tentar atacar de novo, né? Vamos jogar a Dama C7 Já que a Dama não faz... Está fazendo nada ali do outro lado Torre H3 não, né, amigão? Seguimos Não, claro que seguimos, né? Não estou tendo muita confiança mesmo Vou jogar a torre D8 Torre C3? É mate aqui, não? Peraí, Torre C3 É, Torre C3 Não é mate, mas ganha todas as peças dele, né? Não, está caindo a Torre C6 Muito bem, chega Tá bom, chega Não, não vou jogar mais, não Ele mandou a revanche Só que ele já achou um outro adversário E já começou a jogar outra partida O que que eu queria dar uma olhada aqui? Ah, as duas de brancas Eu fiquei estran... Duas de brancas eu fiquei esquisito, né? Eu acabei ganhando as duas, na verdade Mas não ficou bom Não ficou nem um pouco bom, né? Que essa posição aqui Não, essa posição, né? Dama F4 aqui Eu joguei Dama F3 com o Paravian também E não ficou legal essa A posição talvez não seja tão grande coisa, na verdade, né? Verdade é assim É, pode ser essa Dama C1 Ah, o lema é estranho esse lance, né? Dama C1 Dama E2 pode ser Mas Dama F3 ele já não gosta Ele acha que o preto está melhor nesse final já Eu tenho esse centro aí Mas é superficial esse centro, né? Dama E2, ele sugere aqui Para jogar G3 Aí Torre H2 Troca Troca E Rocão Tenta jogar com a iniciativa Cavalo BD7 E5 Não convence nem um pouco isso aqui Minha iniciativa é Superficial Meu rei não está grande coisa também Cavalo H5 G4 Ah, é que o lance legal? Porque se trocar Cai Cai o cavalo, né? É, tem uns truques Talvez eu vou tentar Esse Dama E2 na próxima Alguém jogar comigo E a outra Nossa, essa foi muito primitiva Ele jogou E3 E4 E tentou me atacar De qualquer jeito Pior que está normal A posição É, eu tinha que ter tomado O peão Aqui dá um pouco de medo Mas talvez Era uma opção G4 Eu volto mesmo E a princípio Não tem nada E agora está vindo Um B4 B3 Mas é confuso ainda Não sei Mas é isso aí De toda forma Tomamos um pouquinho de hate Não sei quanto Porque acho que eu Ganhei Eu tinha perdido de um cara Que foi banido Talvez É, estamos com 2766 no momento Somando um pouco Tentando caminhar Em próximo dos 2800 Mas ainda falta bastante Se você gosta dessa série Não esquece daquele like Se você não deixou No começo do vídeo A gente se vê na próxima Valeu Tchau